Perdemos na Copa do Mundo, mas isso faz diferença? Bom, vamos comentar isso. Se você gostou é muito importante, deixe ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no canal do professor. E bom, hoje teve o jogo do Brasil, que inclusive é feriadão, né? Eu acho engraçado isso, cara. Aqui no Brasil é feriado o jogo do Brasil. E olha que eu achei que dessa vez não ia ter hype em a Copa do Mundo, mas está tendo. E bom, hoje foi um jogo do Brasil contra Camarões. Esse jogo não tem muita importância, porque o Brasil já está classificado. E muita gente está frustrada com a derrota. Na verdade, sempre frustra a derrota na fase de grupos, mas não faz diferença. O Brasil já está classificado, então perder ou não essa partida não muda nada. Agora, a questão principal é... Imagine só, você bota seu time principal para jogar e aí alguém se acidenta e aí não pode jogar as partidas mais difíceis, que são as quartas de final. Aí pesa bastante, né? Então, querendo ou não, eu sinto que faz sentido os caras se resguardarem e jogarem com a equipe reserva nesse aspecto. Mas eu entendo que o brasileiro muitas vezes é muito emotivo e não quer perder ou não aceita a derrota, fica muito ansioso. Talvez a gente se importe muito com os resultados dos jogos de futebol. Mas pelo menos eu estou vendo a galera se divertir e a galera se sentir brasileira de novo, né? Torcer. Eu acho que a Copa do Mundo está sendo muito importante para isso, né? Nas últimas foi meio memes. Essa vez eu espero que a gente tenha resultados bons. Mas eu vou ser sincero com vocês, eu não estou com grandes expectativas não, viu? Acho que eu cansei de me frustrar. Bom, enfim. Obrigado por assistir esse vídeo. A gente se vê depois.